O Sol acaba sempre pedindo pra gente um trechinho da época que o vô tocava, né, instrumento, saxofone. E, infelizmente, infelizmente, o que a gente encontrou é muito ruim, é em baixa qualidade, mas que remete sim às boas lembranças e dá pra vocês ver o vô nos dois vídeos aí. No primeiro vídeo vai ter um, no final do vídeo vai ter um zoom bem no vô, vocês vão reconhecer ele, claro. E no segundo vídeo também vai passar pela lateral ali, vai filmar ele também. Então, confira aí a época que o vô tocava, que linda que era a nossa bandinha da cidade, a banda Vitale, que era a banda do nosso município que, infelizmente, veio a acabar, né, mas é uma lembrança muito boa, né, que deixa o coração de muita gente quentinho, né, quando recorda dos bons momentos que foram proporcionados por essa banda. Quem sabe um dia volte, né, seria bem legal essa ideia, acredito que é um patrimônio, né, do nosso município, mas, infelizmente, hoje já faz muito tempo que não tem mais, até os músicos, né, já ficaram mais velhos, e aí a galera não foi ensaiando mais, então, foi dispersando, né, foi acabando, né. Acho que acredito que na sua cidade também já deve ter acontecido isso. Mas, aqueles que ainda tem, preservem, né, aproveitem o máximo, porque é muito bom. Então, confira aí o vídeo do vovô tocava. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.